Música Fala turma, professor Samuel Doria mais uma vez falando de matemática com vocês E aí, tudo bem com vocês? Então pessoal, nossa última aulinha dessa semana Nós já tivemos dois videoaulas que totalizaram quatro aulas Aí nós vamos para a última videoaula que totaliza uma aula Ao todo a gente estuda por semana cinco aulinhas de matemática resumidas em três vídeos Aí, essa é a última aulinha dessa semana E aí nós vamos para essa aulinha, nós vamos iniciar lembrando coisas que a gente não esquece jamais Lembrem todas as aulas É que o nosso componente curricular, matemática Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do quinto, sexto ano E nessa aula de hoje a gente vai dar uma fugidinha E aí nós vamos responder questões com expressões numéricas Você pode estar se perguntando O que é expressões numéricas? Expressões vem do ato de se expressar Numérica vem de números Ou seja, estamos nos expressando numericamente Estamos dizendo que nós vamos solucionar problemas que envolvam operações de adição, subtração, multiplicação e divisão Todas em uma só operação Vocês já aprenderam as habilidades envolvendo adição Já estudaram também as habilidades envolvendo subtração Falamos da multiplicação, falamos da divisão E agora nós vamos ver aquela continha que aparece todo mundo junto Como é que a gente resolve E aí, prontos? Então, gente Para iniciarmos nossa aula Nós vamos para a página 108 do livrinho didático de vocês Na página 108 do livrinho didático de vocês Olha que questãozinha Ele diz o seguinte Use somente os números 2, 3 e 4 Uma única vez Para criar uma expressão numérica Cujo resultado seja Ele está dizendo Está nos propondo Que nós venhamos usar os números 2, 3 e 4 Uma única vez Em uma expressão numérica Sendo que essas expressões numéricas Dê como resultado os valores que ele vai propor Primeiro tem que ser igual a 20 Segundo precisa ser igual a 24 Terceiro precisa ser igual a 14 E quarto precisa ser igual a 6 Ele está querendo Que a gente usando os números 2, 3 e 4 Venhamos escrever expressões numéricas Que os resultados sejam esses E aí, pessoal? Prontos? Para nós respondermos esse desafio Pause o vídeo Tente você aí de casa Solucionar esse problema Tente escrever Uma expressão numérica Usando os números 2, 3 e 4 Uma vez somente naquela expressão numérica Onde cada expressão numérica Apresente resultados diferentes Uma, o resultado seja 20 Outra, o resultado seja 24 Outra, o resultado seja 14 E outra, o resultado seja 6 E aí, é possível isso? Lembrem que em uma expressão numérica A gente pode usar adição, subtração, multiplicação e divisão E aí, vamos tentar solucionar juntos? Então, primeiro eu pensei assim Se eu pegar o 2, somar com 3 dentro do parêntese O resultado disso daqui Eu vou multiplicar por 4 Será que eu encontro quanto? 20 que foi o primeiro número proposto? Lembre que se a adição, o 2 mais 3 Está se somando dentro do parêntese Primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese Então, quando eu somei 2 mais 3 Encontrei 5 Aí, eu multipliquei com o que estava fora Aí, 5 multiplicado por 4 Eu encontrei 20 Portanto, eu escrevi uma expressão numérica 2 mais 3 dentro do parêntese Multiplicado por 4 que está fora do parêntese 2 mais 3 é 5 E 5 vezes 4 é 20 Já satisfiz a primeira opção Usei apenas os algarismos ou os números 2, 3 e 4 Uma única vez E encontrei 20 Vamos ver outro? Então, aí agora Eu usei apenas multiplicação É uma expressão numérica? Eu disse que 2 vezes 3 vezes 4 dá 24 Se eu quiser, eu faço direto Se eu não quiser, eu faço assim 2 vezes 3 dá 6 E 6 vezes 4 dá 24 Então, pessoal Usei também o 2, o 3 e o 4 Uma única vez Escrevi uma expressão numérica Satisfiz também o pedido dele Em um eu encontrei 20 Na outra eu encontrei 24 Vamos ver se é possível atender aos demais pedidos Então, ainda eu fiz assim Eu peguei o 3 Multipliquei com 4 E o resultado eu somei com 2 Lembre que nesse caso A multiplicação vem primeiro Não há parênteses, nem colchetes, nem chaves 3 vezes 4 eu encontrei 12 Aí o resultado eu somei com o que sobrou 2 12 mais 2 eu encontrei 14 Satisfiz também o pedido dele Aí por último eu fiz 3 vezes 4 dividido por 2 Lembre, aqui eu tenho Multiplicação e divisão Nesse caso eu vou resolver a multiplicação primeiro Porque ela veio primeiro Na frente, em ordem Então 3 vezes 4 eu encontrei 12 E aí o 12 agora vai ser dividido por 2 12 dividido por 2 Eu encontrei 6 Gente, usando apenas os números 2, 3 e 4 Uma única vez na expressão numérica Eu escrevi 4 expressões numéricas Satisfazendo o pedido deles Em uma eu encontrei 20 Na outra eu encontrei 14 e nessa última eu encontrei 6 Você aí de casa também solucionou esse probleminha? Dessa forma que eu fiz e que você também fez? Gente, não importa a forma que você fez O importante é ter respondido de forma correta E ter encontrado o resultado sugerido por ele E aí, vamos continuar Resolvendo questões envolvendo expressões numéricas Então, ela diz o seguinte Veja ao lado como Amanda Ela calculou o resultado De 9 multiplicado por 23 Depois pinte abaixo A expressão numérica Que corresponde aos cálculos de Amanda Amanda, ela calculou 9 vezes 23 De uma forma diferente Vamos ver de que forma ela calculou Então, Amanda, ela disse assim Olha 9 Ela disse assim Que 9 é igual a 10 menos 1 No pensamento dela 9 é igual a 10 menos 1 Primeiro ela fez o seguinte Ela fez assim 10 vezes de 23 É 230 Depois ela pensou Se eu multiplicar uma vez de 23 Dá o próprio 23 Portanto, eu posso subtrair do primeiro Ou seja Ela entendeu assim Se ela quer multiplicar Apenas 9 vezes de 23 É melhor pra ela Ela multiplicar 10 Que é uma conta fechada 10 vezes de 23 É 230 Só que ela só queria 9 Aí o que foi que ela fez? Ela pegou e retirou Uma vez de 23 De 230 Ficou 230 menos 23 Ela encontrou 207 Portanto, o resultado obtido por Amanda Foi 207 Mas aí, gente Foi dito na linguagem corrente Amanda falando de que forma ela fez Aí, ele também nos deu As expressões numéricas Para que nós venhamos dizer Qual delas é a que Amanda escreveu Então, será que Amanda fez assim Dentro do parêntese 10 vezes 23 Menos em outro parêntese Uma vez de 23 Ou será que Amanda fez diferente? Será que Amanda fez 10 vezes 23 Menos uma vez de 23 Olha, presta atenção Nesse daqui Amanda multiplica 10 vezes de 23 Menos 1 somado com 23 Nesse daqui Amanda multiplica 10 vezes de 23 Menos uma vez de 23 Já no outro terceiro exemplo Amanda fez assim É 10 vezes 23 menos 1 Somado com 23 E aí Qual dessas expressões numéricas Corresponde à fala À explicação de Amanda? Eu, particularmente, acho essa daqui Por quê? Porque aqui a gente vai resolver Os parênteses primeiro Por último, fazemos a subtração Nós fazemos 10 vezes de 23 Encontra 230 Menos uma vez de 23 Então ficará 230 Menos 23 Que é justamente o que Amanda encontrou 207 Portanto, nós vamos pintar Essa alternativa aqui Essa alternativa aqui Representa a fala de Amanda Agora nós vamos para a questão 8 Na questão 8 Escreva a expressão numérica Correspondente a cada situação E resolva E aí, vamos ver quais são as situações Na letra A Olha a primeira situação Bruno Tinha 48 reais E ganhou mais 12 reais Aí Depois Ele dividiu igualmente Seu dinheiro Com seu irmão Laércio Com quantos reais Cada um ficou? Bruno Tinha inicialmente 48 reais Mas aí ele ganhou mais 12 Depois Ele pegou tudo o que ele tinha O que ele tinha mais o que ganhou Tudo o que ele ficou Dividiu igualmente Para ele e seu irmão Laércio Com quanto Cada um ficou Ele quer Que a gente escreva Uma expressão numérica Que representa isso E depois resolva Então vamos entender o seguinte Primeiro Bruno tinha 48 E ganhou 12 Mais 12 Quando nós Obtermos o total O que Bruno tinha Mais o que ele ganhou Nós vamos dividir o resultado por 12 Por isso Colocamos dentro do parênteses É importante Que se a gente Não colocar o parênteses aqui O resultado sai errado Então pessoal Resolvendo Ficamos com 48 Mais 12 É 60 E 60 Dividido por 2 É 30 Estamos dizendo Que essa é a expressão numérica Que representa o problema De Bruno E que esse é o resultado Ou a quantia Que cada um ficou Depois que Bruno Fez a divisão E aí Vocês entenderam De que forma Nós fizemos Bruno tinha 48 Mas ganhou 12 Colocamos dentro do parênteses Para representar esse primeiro instante Depois que Bruno Somou 48 com 12 Ele dividiu por 2 Metade para ele Metade para o irmão Letra B Um celular Custa 250 reais Célia Ela deu 50 reais De entrada E pagará o restante Em 5 prestações iguais Qual é o valor De cada prestação Um celular Custa 250 reais Célia vai comprar Um celular Desse tipo Mas ela quer dar 50 reais De entrada E o restante Ela vai parcelar Em 5 prestações iguais Primeiro vamos escrever Uma expressão numérica Que representa o probleminha De Célia Depois vamos dizer Quanto Célia pagará Em cada prestação E aí pessoal Vamos lá Então 250 menos 50 250 é o valor Que custa o celular Menos 50 É a entrada Que Célia vai dar 250 menos 50 É 200 Aí esses 200 Que vai ficar Para Célia pagar Parcelado Ela vai dividir Em 5 parcelas 200 dividido por 5 É 40 Estamos dizendo Que Célia Irá pagar 40 reais Por parcela E aí gente Vocês entenderam De que forma A gente escreve Uma expressão numérica E de que forma A gente responde A expressão numérica Então pessoal Nossa aula de hoje Fica por aqui Nós vimos expressão numérica Envolvendo adição Subtração Multiplicação E divisão É importante Que vocês Pratiquem aí de casa Respondam mais questões Do livrinho de vocês Qualquer dúvida E tem contato Com seu professor Nós estamos sempre À disposição Um forte abraço E até o próximo encontro E até o próximo encontro Obrigado.